Olá, saudações, saudações e saudações, sinta-se cumprimentado e seja muito bem-vindo aqui no canal, eu sou o Aguício Camissa, é sempre um prazer imenso estar aqui e invadir sua telinha com vídeos engraçados, com vídeos diversificados, com vídeos que deixam-te com um olhar arregalado. É, sim, essa expressão existe, né? Eu acho que sim. Então, pessoal, hoje eu venho aqui com mais um vídeo, mais um vídeo super interessante, super interessante e eu quero que vocês estejam comigo até o finalzinho. Você já sabe, se você gostar do vídeo, deixa a julinha. Se você achar o vídeo interessante, dá a partilhada. Se você achar que quer receber mais vídeos, inscreva-se no canal, por favor, isso irá ajudar bastante a nós a permanecer aqui nesta plataforma. Aproveita agora para nos seguir nas redes sociais, estamos lá como os primos, oficial, mais informações estão aí na descrição. Hoje vamos reagir aqui à história da moeda brasileira. Bem, visto que a moeda brasileira aí tem sofrido alguma evolução recentemente, neste ano aqui, receberam uma nova nota de 200 reais, lobo-guará. Então, agora nós vamos reagir aqui à história da moeda brasileira. O vídeo original está aqui na descrição, vão lá, dêem uma força aí também neste canal. E é nóis, bora para o vídeo! Aliás, um fato curioso, um fato muito curioso sobre a moeda brasileira. Tu sabias que a moeda brasileira era cunhada em Portugal? Sim, a moeda brasileira era cunhada em Portugal. Esta e mais curiosidades você ficará a saber neste vídeo. Então, moeda! Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtube e professor. E descubra qual foi a nota de maior valor a circular ao Darflin nesse Nerdologia sobre a história das moedas do Brasil. Uma moeda é qualquer coisa que aceita como intermediário de uma troca de bens ou serviços em uma sociedade. Essa é uma frase do Nerdologia sobre a história das moedas. No caso de onde atualmente é o Brasil, essa história começa em 1568, quando o rei de Portugal, Sebastião, determinou que as moedas lusitanas fossem usadas nos territórios americanos. Antes disso, não se tem muito registro de uso de moedas no território. O comércio entre diferentes povos indígenas era realizado via trocas de produtos, o escambo, assim como o comércio entre os nativos e os europeus. Isso é bem sabido, né? Que antigamente o dinheiro mesmo, aquele físico, não funcionava. Era mesmo troca de produto. Eu te dou aquilo, tu me dá. E a Nica Flamengo já cantou. Então... Ocupação permanente do território e o desenvolvimento das atividades agrícolas que o dinheiro, como conhecemos, tornou-se necessário. Além da necessidade econômica, também existia um propósito político. A circulação monetária contribuía para a integração do Império Português, com todos os territórios usando a mesma moeda. Então, você sabia desse fato curioso que as moedas brasileiras eram cunhadas em Portugal? Sim, as moedas brasileiras, sim, eram cunhadas lá em Portugal. Então, acabe com essa rixa aí de Portugal, Brasil e assim por diante. Você sabia desse fato? Se você sabia disso, deixe aqui nos comentários. Caso também tu não sabia e ficasse sabendo agora, deixe aqui nos comentários. Eu quero ver todo mundo aqui nos comentários, ok? Além disso, como as moedas eram produzidas em Portugal, a economia dos outros territórios ficaria dependente dos portugueses. A primeira unidade monetária que circulou onde hoje o Brasil foi o Real, mesmo nome da atual moeda brasileira, que fez 25 anos em 2019. As moedas eram cunhadas em Portugal, em ouro, prata e cobre. Os múltiplos do Real eram os reais, que popularmente eram chamados de réis, uma expressão que acabou durando muito tempo. Só que, mesmo com o Real estabelecido e o projeto dos portugueses, o uso de moedas no Brasil foi bastante diverso por mais ou menos uns 200 anos. A união das coroas entre Portugal e Espanha introduziu moedas espanholas no comércio. A proximidade geográfica também fez com que moedas de prata produzidas na América Espanhola fossem usadas onde hoje o Brasil, especialmente nas regiões de fronteira. A ocupação neerlandesa do Nordeste introduziu moedas dos Países Baixos, assim como a colonização francesa do Maranhão trouxe moedas próprias. Para tentar padronizar as diferentes moedas e seus pesos em metais preciosos... É isso mesmo. Por exemplo, este aí, o zimbo. Aqui também existe, aqui em Moçambique. Apesar que Angola é mais comum, mas aqui também em Moçambique usa-se. Muita gente usa aquilo como pulseira e assim por diante. Algumas pessoas até que usam as artes, que diria eu, artes mágicas, usam muito também esta coisinha aqui. Também, nesta época, era usado muito como instrumento de troca. Você vê, era como se fosse o dinheiro, né? Trocavam por açúcar e assim por diante. Inclusive, foram os neerlandeses os primeiros que cunharam moedas por aqui, em Pernambuco. Elas eram quadradas e tinham referência ao Brasil em sua gravação. Já em 1694, em Salvador, na Bahia, é fundada a primeira Casa da Moeda, com a função de cunhar as moedas provinciais, réis feitos para circular apenas na América. Inicialmente, feitas com o metal das moedas estrangeiras, que eram derretidas. A Casa da Moeda foi transferida para o Rio de Janeiro e para Pernambuco, antes de ficar de vez no Rio de Janeiro, em 1702, mais perto da região das Minas Gerais. Como a região era a principal reserva de ouro do Império Português, nesse período, a Casa da Moeda Brasileira cunhava dois tipos de moeda. O nacional forte, para circulação em Portugal, e o provincial fraco, para circular na colônia. As moedas mais valiosas eram chamadas de escudos, termo que mais tarde foi usado para nomear a Moeda Nacional de Portugal. Exatamente. O escudo também foi muito usado aqui em Moçambique. Antes de ser um metical, foi o escudo, sim. Então, esse termo aí, o termo que os portugueses usaram, a moeda oficial de Portugal também era essa. Então, elas imporam também nos países onde eles colonizaram, tanto Moçambique como o Brasil, e também nos outros países. Então, aqui também houve essa moeda, escudo. O nacional de Portugal. Outras expressões, como cruzados, vinténs e patacões, também foram usados para apelidar outras moedas na história. Mas a unidade monetária, por todo esse tempo, era o real, dividido em réis. Quanto menor e menos preciosa a moeda, menor era o seu valor em réis. Algumas das moedas desse período são das mais desejadas por colecionadores, incluindo uma série de moedas que foram as com o maior peso em ouro que já circularam no mundo moderno. E durante o reinado de João V, em um lado da moeda tinha a coroa do reino, do outro, a efígie do rei. Daí surgiu a expressão caro-coroa. Foi no período das Minas Gerais que os primeiros papéis moedas circularam no Brasil, bilhetes resgatáveis que podiam ser trocados por ouro. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, as moedas ficaram confusas novamente, já que a nobreza portuguesa trouxe as moedas que circulavam em Portugal, que valiam mais. No mesmo ano, João VI funda o Banco do Brasil para tentar coordenar esse impacto econômico. Com a independência, a única coisa que mudou foi o desenho da moeda, agora gravada com símbolos do Brasil. O nome e os valores permaneceram. Mesmo a diferença entre uma moeda nacional e uma moeda regional, de menor valor. Como a maior parte do ouro brasileiro era enviada ao exterior para pagamento de dívidas, as moedas que mais circulavam aqui eram feitas de cobre, cunhadas em casas de função regionais, isso levou a uma emissão descontrolada de moedas e o aparecimento de peças falsificadas. Na Bahia, em 1827, de tantas falsificações, foi determinado o recolhimento de todas as moedas, trocadas por cédulas, as primeiras emissões do Tesouro Nacional. Só em 1833, a moeda foi unificada nacionalmente. Na década de 1850, começa a ser ampliado o uso de papel moeda, com o Banco do Brasil tendo a exclusividade de emissão que, em 1866, passou ao Tesouro Nacional. Mesmo assim, o problema da falta de moeda circulante continuou, pelo tamanho do território e o crescimento da população. Com a República, para tentar solucionar esse problema da falta de moeda e modernizar a economia agrícola brasileira, um número maior de bancos pôde emitir moeda. Em apenas 10 anos, a quantidade de moeda circulante quase triplicou. Isso colaborou para uma grande crise econômica que veremos no Nerdologia Próprio, e a inflação, que fez com que o real perdesse seu valor, substituído na prática pelo mil réis e pelo conto de réis. As notas de maior valor eram produzidas no exterior. Para corrigir o excesso de zeros da moeda, é planejada uma nova moeda desde 1926, que será criada em 1942, durante a ditadura Vargas, o Cruzeiro, que valia mil réis. Pela primeira vez, a subdivisão da moeda brasileira será medida em centavos. Por causa da guerra, os metais eram escassos, e inicialmente, mesmo as quantias pequenas eram em papel moeda. Em 1945, foi criada a Superintendência da Moeda e do Crédito, que exercia o controle monetário e a primeira instituição como uma espécie de banco central do Brasil. O Banco Central, propriamente dito, foi criado em 1964. E sabe o que falamos? De que a inflação deteriorava o poder da moeda, fazendo com que os preços fossem medidos em grandes unidades, com muitos zeros. E aí, para corrigir isso, era criada uma nova moeda? O Brasil passou por isso cinco vezes em 27 anos. Em 1967, foi criado o Cruzeiro Novo, na base do mil para um. Em 1970, para complicar, tiraram o novo do nome. Ficou só Cruzeiro. Em 1986, foi criado o Cruzado, que valia mil cruzeiros. em 1989, veio o Cruzado Novo, que valia mil cruzados. No ano seguinte, o Cruzado Novo mudou de nome para Cruzeiro. Em 1993, mil cruzeiros foram trocados por um Cruzeiro Real. Finalmente, em 1994, dois mil setecentos e cinquenta cruzeiros reais foram trocados por um real, a moeda que existe até hoje. Pessoal, só para citar aqui esse nome, Cruzados. Aqui, por exemplo, na linguagem, na língua, na nossa língua aqui, o dialeto, o Ndau, fala-se Cruzados, referindo a moedas que eram usadas antigamente, mesmo nos tempos bíblicos e assim por diante, usa-se muito essa expressão Cruzados, refere-se também à moeda. Apesar que nem foi Portugal que colonizou esses países lá, mas também usa essa expressão, esta moeda, Cruzados. Não é só Portugal, ou mesmo no Brasil, apenas onde usaram esta moeda, este termo, Cruzados. Nesse tempo todo, outras mudanças ocorreram. Desde 1922, não são cunhadas moedas de metais preciosos para a circulação, apenas para propósitos comemorativos. Hoje, as moedas são em aço, um processo que começou no Brasil na década de 1980, já que facilitava o reaproveitamento de moedas. As cédulas são produzidas no Brasil, e em todas essas décadas contaram com diferentes tipos de artes. Retratos de pessoas da história brasileira, ex-governantes, a representação da república, símbolos da natureza brasileira e retratos de artistas e cientistas. A moeda é vista como um símbolo nacional, e suas artes possuem propósitos históricos e educativos por todo o mundo. Em toda essa história, a cédula brasileira com maior valor nominal que circulou foi a com o retrato de Mário de Andrade, que valia meio milhão de cruzeiros em 1993. Algo como 244 reais hoje. Nos comentários do Nerdologia sobre a Batalha de Midway, perguntaram qual a diferença entre ilha e atol. Uma ilha é um pedaço de terra subcontinental cercada por água. Um atol é um anel de recifes, habitualmente desenvolvimento de uma ilha vulcânica. 500 mil cruzeiros, 500 mil e só em uma nota. Eu acho que se fosse aqui em Moçambique, já era 500 mil e só em uma nota. Hora viva, pessoal. Hora viva, hora viva, hora viva. Foi um prazer imenso estar aqui a reagir consigo este vídeo aqui a termos aqui uma mesma noção da história da moeda brasileira, visto também que a moeda moçambicana também é uma moeda que teve também um longo percurso. Então, vimos que era propício e era necessário vermos também o percurso à história da moeda brasileira, que foi muitos fatos curiosos que eu nem sabia, fiquei a saber junto com o vídeo que eu estava a assistir aqui consigo e se for o seu caso também, diga-me aqui nos comentários e também deixa a sua joinha se você gostou do vídeo, gostou da reação e também partilha com seus amigos e familiares, aqueles que não sabiam dessa história, vamos ver com que este vídeo aqui também bata aí a meta, né? Vamos conseguir aqui o 800 likes, pessoal. Vamos lá. Vamos conseguir o 800 likes. Então, é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer imenso. Até lá. Bye, bye. É nóis.